Salve, salve família abençoada, sejam todos bem-vindos a mais um dia de Euro Truck aqui no canal E olha aí galera, a Scaniazera que nós estamos usando aí hoje galera V8 rapaziada, olha que top galera, muito show Estamos aí hoje numa caçamba né, vamos fazer umas entregas por aí pelas regiões do Rotas Brasil Olha isso aí mano, que lindeza Que lindeza mano, essa Scania aqui ó Xé braba hein Vamos pegar um trabalho ali numa empresa Top hein cara, ó Chique galera, que Scania chique mano Não é das antigonas aí né, nem nada Mas tá top galera, olha que Scania maravilhosa cara Ah isso, já não é mais maravilhosa aí ó Massa Buzina hein cara Nossa mano, ele até hoje não Não curei dessa marvada gripe galera Será que vai dar boa mano, olha, parece um foguetão velho, a turbinona velha braba ó Estamos aqui no mapa Rotas Brasil galera, na cidade de Mirassol Vamos ver o que nós temos de trabalho aqui para nós Vamos ver o que nós temos de trabalho aqui para nós Catanduva Vamos pegar esse aqui então É um pouquinho mais longo Rapaz Olha o tamanzinho do lugar aqui para estacionar Uh, os caras não Os caras não perdão no espaço não hein Ah, não vai dar não hein Olha aí né, que deu rapaz Aí eles botam bem um caminhãozinho ali Bem para judiar do peão hein Bora rapaz Não quer fazer chora Deixa eu já abaixar o eixo aqui Top demais galera Muito máscara Que escaneazona top bicho Muito bem Ficou verde É que tá bom Vamos desligar aí Opa, desengatei o rebote Tô acostumado a pegar A pegar a carga E a gente carregar né Olha aí ó Tamo carregando Vambora Vamos fazer chiar esse motorzinho aí hein galera Olha aí Meu Nossa cara Vai sugiar bonito nessas estradas aí agora hein Valeu tio Valeu Achei que ia pegar Vambora mano Vambora Vamos fazer rodar 368 KMs Oh, 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 oh Puxo de cachorro mesmo hein Pelo amor de Deus bicho Acabei de pegar o caminhão e ficam me azucrinando as ideias cara Tá doido Distribuidora de vidros Centrão aí galera, ó De mirassol ó Nossa cara, olha Parece um Turbine não Velho tá subiando hein Olha o Fulcão do Herb Ah, demari o Fulcão Faz mais barulho que mil caminhão bicho Você tá doido Minha nossa rapaz Isso é um foguete Mirassol também é grandinho cara Vou até mais atravessar tudo isso aqui Olha Topzera galera Essa, essa Scania aqui Curti hein 730S cara Bicho a véia é brabo hein Já vamos cair na rodovia aqui Olha lá O bicho véia O carro viu o tamanho da Scaniazone Já falou Vou ir mais devagar Deixa ela passar Cara Que buzina top Essa mano Ah galera Essa aqui é o foguete Das estradas aí hein Vamos que vamos Pegamos a rodovia Inclusive galera Na live que a gente fez Com o O 113 113H vermelhão Top mano A viseira top aí Nós fizemos no mapa E a A Nós pegamos um pedaço Dessa rodovia ali Do Rio de Janeiro A Petrópolis Contagem também Naqueles trechos ali A gente rodou Naqueles trechos ali No mapa EAA Ó Cave Cruzes Cara Mano A suspensão Trabalha Legal Top 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 visão velho me alcançando aí eu tô feio na fita mesmo em companheiro é mas ela é que deixa eu ver a gente está com 22 toneladas de paletes cara mas ela é bem gostosa de dirigir em bem suave olha do que não vai estar subindo meu deus do céu cara olha os radars aí nossa cara não freiei a tempo não parou a tempo também como é que vai parar um junho desse aí umas 30 mil tonelada bruta aí eu acho que a gente vai ter que manter aqui a velocidade para não tomar talagaça rio preto rf radarzinho já montado ali eitio deu ruim vamos manter o parentinho que aqui não dá para não é brincar com os caras não hein ó a avionzeira lá caindo ó o pouso velho o bico velho lá ó ae vamos acelera essa titãzinha aí rapaz olha pessoal esses dias uma quantidade de gente me perguntou aí né é se fosse para mim escolher entre o mapa rotas brasil e o mapa é o dourado é qual desses dois aí seria melhor né cara eu sim sinceramente eu aconselho ali o é o dourado eu gosto dos dois mas particularmente adoro é o dourado galera tem muitas estradas bacana é muito maior tem muito mais cidade o rotas brasil já ele já é mais mais curtinho um pouco né ele é ele é ele é ele é ele é desenhado em volta da rodovia dessa rodovia washington luis né uma rodovia principal que porta igual a parte do estado aí dessa região aqui então é o que eu falei né geralmente a galera quando procura molde é de mapa geralmente que é da região onde mora né mas é é o mapa bacana também galera rota brasil mas eu curto muito o o o é o dourado cara o dourado é sensacional show de bola eu ainda não testei ó tamo passando são josé do rio preto aí e os botina tá por aí já ó eu não testei ainda os outros mapas galera o pessoal disse que o sul paraná é bacana o rotas brasil rtr não me lembro bem agora também é bem bacana a gente vai estar trazendo logo mais a esses outros mapas aí também né conhecer um pouco mais aí do os outros cantos do brasil aí né a bicha velho olha turbinão velho vai soprando no ouvido eita passei em alguma coisa ali ah buraco estamos aí com o destino a catanduva fazenda marciano opa é uma fazenda cara eu não peguei nenhuma fazenda nesse mapa aqui vamos ver como é que é as estradas aí na fazenda nesse mapa aqui porque eu não peguei ainda galera vamos ver como é que vai ser é que ela tá ela tá subindo alto bonita hein mas é que nós estamos com o vidro abaixado né se a gente erguer o vidro ó olha lá ó ave maria cara o peão tem um conforto que tá louco ó mas eu gosto é do trem é do trem zunindo no meu ouvido ó ave cruz bicho ó uai eu nem vi o o radar acho que tava atrás da árvore vamos ver olha aí galera que que demais cara essas regiões pra cá a gente tá bem tá bem bonito tá bem desenhado hein essas rodovias aqui do rótulo brasil meu amigo são impecáveis é demais olha aí abriu caminho pra nós ó é mas olha aí o caminho aí ó hahaha aí você peida né Lucas aí nós nós se obrigamos a ir na manha ah rapaz sacanagem o mar se abriu pra nós arrochar com o escaneazão aí não vai ter jeito não hein segurou nós legal aí ó é rapaz vamos ter que acompanhando o corolinho aqui ó não teve jeito tô fazendo fila não então tá bacana escoltado aí ó é uma mulherzinha ainda hein não dá pra nós nós se meter muito não hein top demais galera essa escane aí não é molde não galera é a é a própria do jogo mesmo hein própria escane do jogo mesmo original hein 140 km 140 km vamos tomando distância aqui da da nossa companheira azulzinha ali pra gente poder dar uma arrochada hein 16 e ó lá ó ó já tem um sucão lá ó 16 e 4 não pegar ó ó ó cá ben jesus veem empenando Vou pegar a nossa mão ali Que a gente não paga Será que vai dar certo? Ah, pedágio pago Arrocha, bichona Olha o corcelzão Ganhemos o mundão de novo, galera Já vão deixando nos comentários aí, galera O que vocês acharam do V8 aí Topper, são os Scania 730S Dedinho no like aí Se vocês curtiram essa Scaniazona aí Top, galera Top demais, cara Eu curti Eu gosto dos caminhões antigos, assim, sabe? Os roncos, né, cara? Os roncão dos caminhões antigos aí Do V8 aí É top demais, né, cara? Mas eu não posso me queixar Eu gosto também, assim, dessas coisas futurísticas aí, galera Um dos caminhões aí Depois a gente vai estar trazendo aí também Eu quero ver se eu faço uma viagem Com as viagens aí É com aquele Renault 2021 Acho que é, né? Um Renaultzão novo ali Eu achei lindo, cara, aquele caminhão lá Ué, de novo? Cadê? Onde é que eu vi? Olha lá O cara ali com o radarzinho de pé atrás da árvore Ah, Brasil, filho da puta mesmo, né? Tem que ser no Brasil Mas é um chifrudo, olha Mas é um chifrudo aquele que tava ali Porra, desgraçado, mano Tá certo Tá certo que eu tô acima da velocidade, né? Mas é mais Mas o cara ali atrás da árvore Não, o cara que criou esse Esse mapa mod aqui Eu vou te dizer Sacaneou, cara Pegou nós Sacanagem ali, hein? Olha aí Vamos desviando aqui O nosso destino Olha aí Ah, louco Vamos, Ninho Vamos ver lá Como é que é, então Essa fazenda marciana, galera Eles tão dando sinal de luz Porque eu tô com luz alta Por isso Ah, lá, rapaz Estradinhas aí, ó Nossa, cara, ó Vai balançar bastante Essa viagem nossa aí, hein? Ó, o tio ali pegou outro rumo Olha, tem várias Ó, já Já mudou o som ambiente, ó É brejo É sapo, perereca, rã Tudo gritando, ó Os grilos, velho Nossa, cara Mas que Doideira, cara Primeira vez que eu venho pra essa região aqui Oh my god Rapaz Olha isso Isso não é uma ponte, não, cara Olha os caras aí carregando madeira Que top, cara Nossa, galera Que região da hora Isso aqui, hein? Primeira vez que eu vi que tem fazenda no Rotas Brasil Eu não sabia que tinha Deu jeito a galera pra esse lado aqui Ele dá com bastante madeira, hein? Ó, madeireira Ó, a estrada é É bacana, galera Não é ruim, não Olha o bicho torto aí, ó Ó, aqui os animais ainda se mexem, né? Se eu não me engano, no Eldorado Os bichinhos ficam parados Rapaz, olha o detalhe disso aí, bicho Até os bichinhos se mexem, ó Que legal, cara Se eu não me engano, acho que no Eldorado Eles ficam paradinhos Eles não se mexem Cara, que bacana Eu não sabia que tinha fazenda No Rotas Brasil Cara, já pensou se tivesse um mapa Só de fazenda, assim Só de estradas, assim De chão Cara, seria top demais, né, cara? Eu acho que seria da hora, hein? Encarar uns desafios, assim, ó Só em... Ó É do dono da fazenda esse aqui, hein? Mas olha Olha o sapo, velho Já os girindo, ó Ô, mas é apertadinho aqui, hein? Cheguemos Caco de fazenda, hein? Chegamos de noite, rapaz Na calada da noite, aí, ó Vamos ver onde é que é pra gente ir O quê? Eu vim até aqui pra nós entregar O quê? Não Pera aí Pra que fazer essa volta, rapaz? Não entendi essa, não, hein? Acho que o GPS Tá doidão, bicho Vamos só fazer a volta aqui, ó Será que ela passa por ali por trás? Não Tem uma árvore ali Aqui nós chegamos na fazenda e já descarrega, mano Olha que GPS doido, rapaz Mano que GPS doido, rapaz Mandou a gente fazer a volta lá na... Lá na puta que pariu, mano Você tá doido? Fazenda da veia, cara Fazenda da veia, cara Não é fraco não, hein? Olha aí Tombador Escolhetadeira Escolhetadeira Pois é, será que é do lado de lá pra descarregar? É do lado de lá Ô, carniça Olha aí O homem velho é... É da jandira, hein? Vamos ter que ir chegando de ré mesmo, hein? Silagem O que que achou? Não é possível, né? Que nós não vamos dar conta de... Olha aí, ó Fazendo cagada, rapaz Uma coisa tão prática Será que vai dar bom? Vou fazer uma manobra de Remish aqui Alê, garoto Bem curtinha Daí a caçamba É barbadinha Da gente estacionar Mas ainda vocês acreditam que não Não ficou bem certo ainda, ó É que ele demora, cara Pra fazer a... A... O contorno ali da direção E daí o caminhão acelera Olha aí Aí, rapaz Não ficou a lá profissa Mas tá entregue, cara Chegamos na calada da noite aí, galera, ó Fazenda, então Aí, cara, ó Aí na região de Catanduva Não sabia que tinha Que tinha nessa região No Rotas Brasil aí Que tinha fazenda Galera Top, top, top Aí esse Scania 730S E muito obrigado por acompanhar Nossa jornada Hoje aí Com o nosso Scaniazão Top V8 Dê do like Se você curtiu o vídeo Se inscreve No cadastro Se não é inscrito Vê com o Lucão E até a próxima Fui!